Gente, gente, pam, 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 chegou a Agatha Sofia, ô papai do céu, ô meu Deus, não vou nem ir, eu falo de um jeito que os outros pensam que eu tô brincando, mas não é brincadeira não, é pra falar com Deus, diz que tem que ficar só, mas se eu quiser falar com Deus, é pra cá meu papai, ô Agatha, sou eu, você tá me conhecendo, é coisa horrível de conhecer, Agatha, olha aqui, toma cordinha, toma, toma cordinha, toma cordinha, toma, toma cordinha, 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 vai botar uma louca não, hein, toma pera, ô moçinho, Agatha Sofia, Agatha Sofia, paparapá, papapá, Gente, eu tô aqui com a Agatha Sofia, fazendo exames, olha, nem adianta, eu toda vez, eu lembro com tanta criança, que ela tava toda vez perguntando, que essas criaturas, tá se tratando, meu Deus do céu, mas ela, eu tô sentindo que o tratamento dela, ela tá, tá indo bem, que a Agatha Sofia, tá bem melhorzinha, Ela tá mais fortinha, olha, ele tá me conhecendo, tá de cabeleira, caramba, o dela é o que mesmo, papai? LLA. LLA, meu Deus do céu, meu papai, eles têm sido vitórias, eu tenho, tenho várias vitórias, várias vitórias, entendeu? Graças a Deus. Belençoar Benjamina, meu Deus do céu, mesmo tá sendo uma vitória, Belençoar Benjamina, Dev 빠�, Davi Lucas é uma vitória, tudo de leucemia, Meu Deus do Céu! Várias, várias, várias! Agatha! 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 Não vou fazer doutor não! Eu não gosto de fazer doutor mesmo! Eu não gosto mesmo de fazer doutor! Ela não merece! Ela é um amor! Comigo ela não padece! Agatha Sofia! Não é não, meu bebezão! Ô Senhor! Ô Senhor! Ô meu bebezão! Vai ser rapidinho! Ô Sofia! Ô meu Senhor! Ô meu Deus! Ô meu Deus! Ôi! 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 Oi gente! As crianças passam por isso! Por isso! Realmente a situação! Pra vocês que não tem estrutura psicológica! De repente você não vai ter nada! Porque olha só! É uma mãozinha! Pequenininha! Pequenininha! Ah! E você tem a dura missão! Que Deus se deu! E... E você tem que se sentir honrado por Deus ter tirado essa missão! E pra você honrar sua missão! Você não pode! Sair fazendo de qualquer maneira! Eu faço aqui uma gravatinha nela! Eu seguro aqui a mãozinha dela! Ó! Vou até bater essa agudacinha aqui! Ó! 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 Mas vou até pegar outro agudão! Águia tá! Cuidado! Águia tá! Fica lá! Fica lá! Fica lá! Fica lá! Fica lá! Ô! 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 Meu Deus! Eu botei o garratinho nela! A perda! O que eu pego deu tudo! O que eu pego deu tudo! O que eu pego deu tudo! Meu Deus do céu! A beia tá mais boninha hoje! A beia dela hoje tá mais boninha! Fala! Tá muito abadindo a água! É... Ô! Ó! Ó! Agora está minha ajuda, por favor. Oh, meu Deus. Deus poderoso. Calma, calma. Calma, calma. Calma, pequeita. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vou acabar. O que é que é isso? Depois Agora não Olha gente, fazendo aqui no gotejamento A coleta de água Eu quero aproveitar aqui durante os gotejamentos E quero estar falando pra vocês Ó, o Corona não acabou, gente Não acabou, tá? Não fique pensando que acabou não A exemplo disso, vocês podem ver o que está acontecendo na Índia Tá? Lá na Índia O Corona Está voltando Tá? A minha solidariedade aos profissionais de saúde da Índia Minha solidariedade aos profissionais de saúde do mundo inteiro Tá? Os nossos enfermeiros aqui Nosso pessoal da enfermagem que está encarando aí essa situação aí do Coronavírus Nosso povo brasileiro aí Pedindo aí ao povo Consciência Muita consciência Não fique... Gente Gente Não brinco com a vida de vocês não O meu medo é a cama do hospital, gente Poxa, a cama do hospital é um terror Ô papai Pega esse tubo aqui pra mim Pega aquela tampa roxa pra mim ali Que essa tampa roxa E eu vou tirar esse tubo aqui, papai Pode pegar a bundinha dele aqui, ó Cuidado pra não esbarrar minha gota Peraí, 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 peraí Que eu vou pegar o outro Peraí Pode levar pro pai Ai papai, você tirou uma gota Aqui agora, gente Eu tenho que torcer pra que venha O suficiente aqui Deixa eu ver o que ele tá vendo aqui Aqui, ó Aqui é a posição da mãozinha dela Eu vou mexendo a posição da mão Pra que o gotejamento retorne, ó Tá vendo? A posição da mão, ó Você vai mexendo a posição da mão E o seu gotejamento retorna Tá uma coleta de sangue tranquila Que eu tô fazendo aqui em Ágata Sofia Ela tá fazendo tratamento aqui no hospital Da parte da leucemia, tá? E graças a Deus É quanto tempo que ela tá em tratamento mesmo? Pai, esse ano É lá no... Ué? Dois mesmo Isso é estudo? É Ih, caramba Ágata Sofia Você vai entrar lá no meu time Lá das crianças que não choram Dizem que isso é um amor de vovô Papai, tira essa cordinha azul do braço dela, papai Tira com carinho, papai Cordinha azul, papai Tira, papai Com amor, papai Puxa ela, o de lá, o de lá Isso Isso, com amor, papai Bota aqui o algodão, papai Bota devagarinho Que aí foi eu puxar a agulha Bota assim no rabinho da agulha Tom, papai, leva Tom, papai Isso, não Isso, segura aí ela pra mim Pode botar na cama Pode soltar? Pode soltar? Pode soltar? Ô meu Deus Que bênção Que glória Primeira coleta do dia Meu Deus Muito obrigado Meu Senhor Deus Muito obrigado Meu Deus Por fazer atenção Meu dia Meu Deus Espero que a minha coleta Tenha ficada contente Espero que eu consiga Mostrar pra esse público De estudante Que eu tenho aí Mostrar pro pessoal Que tá assistindo o canal Pessoal das universidades Que tá aí acompanhando Pessoal da enfermagem Estudante de laboratório De enfermagem De medicina Todo mundo que vem me dando a honra Meus amigos Meus amigos Que estão me acompanhando Nas minhas estreias Pessoal que tá aí Acompanhando essas lives Pessoal que tá pedindo saldo Pessoal de fora De outros estados Pessoal de Pernambuco Pessoal da Bahia Pessoal de Minas Gerais Pessoal de Santa Catarina Maranhão Argentina Portugal Portugal Espanha Alemanha Irã Iraque Índia Egito Estados Unidos Esses países São os países Que mais estão Assistindo o canal Assim de uma maneira Assim Espetacular De uma maneira Fantástica Fantástica Ao ponto de você ter Mais de 200 mil pessoas Em 7 dias Nos acompanhando Na Índia Like Índia Like 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 Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Eu tenho que agradecer A todo mundo Dizer o quanto Que eu tô feliz Pedir pra vocês Se inscrevam no canal E deixe seu like E Ha R Eu gostei E E E E E E E E Obrigado.